E hoje estou aqui para gravar um vídeo de Stumbler Guys, olha só, primeira vez em Stumbler Guys aqui no canal E vamos embora, vamos que a gente precisa ganhar, eita, meu Deus do céu, a gente precisa ganhar Ganhar uma coroa nesse vídeo, se eu não ganhar uma coroa nesse vídeo, eu deleto o canal, estou brincando Estou brincando, vou deletar o canal, estava só zoando, mas bom, continuando, vamos lá, vamos procurar Qual vai ser o mapa que a gente vai jogar, ih rapaz, sou ruim nesse mapa, vou perder Sou um cocôzinho nesse mapa, mas tudo bem, vamos embora, corre, 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 corre Vai galerinha, corre, bora que o cavaleiro vai vencer Caí, meu Deus do céu Sai, eu não consigo subir Vai, 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 vai galera, vai galera, vai, 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 vai Sai daqui Desci Desci para o vale Pedal de bosta Vai, vamos embora Corre galera, corre Vou perder Tem gente que já chegou no final, a gente está aqui no início Já era, já, só falta 10 pessoas Pelo menos eu vou tentar, né Vamos embora Olha o Zoro ali, velho Parece que o Zoro Zor Já era Faltam 3 pessoas 4 Não, 3 Acabou Ai, Javi Olha o Pluto Desceu o Pluto ali, olha o Pluto O Pluto desceu Né, olha o Plutinho, tadinho Tadinho do Pluto Vamos pegar um personagem novo, galera Vou pegar um personagem novo, galera Aqui, sempre tem um personagem novo de graça na loja E eu vou pegar Então eu já volto com vocês e a gente vê quem a gente vai ganhar Tá, vamos lá Isso aqui Ih Iquei, 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 iquei Ah Acho que eu já tenho um bombeiro Já tenho um bombeiro Converter Converti 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 5 moedinhas dessa aqui Não acredito que veio o meu mesmo bicho Ah, véi Acredito, véi Que tristeza, viu Tristeza Então eu tenho um bombeiro 3 5, eu acho Ou era 5 ou era 3 Mas era 3 mesmo Eu acho que era 3 Era 3 Porque eu só tinha 20 moedas Tickets, estambler Acho que era isso Não, 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 não deu esse bicho Não, moedas, estambler Olha lá Só tem um esqueletinho vermelho aqui Acho que um esqueletinho vermelho é lendário Meu Deus Que sorte que esse menino teve Misericórdia Olha o tanto de gente que matou Você viu, mãe Martelão matou milhares de pessoas Aquela menina ali, é hack? Como é que ela subiu ali em cima? É hack, é hack Tá de hack Sai! Canhão. Sai em canão. O nome do negócio é canão climbing. O nome desse canhão é canão. Canão. Tava do lado ali, a chegada. Ah, véi. Descesa. Olha. O bonequinho tá chorando, véi. Tadinho dele. Não chora, não. Chore, não. Ciro um grupo. O que é isso aqui? Nossa, que tipo... Quem matar, imagina, vou ganhar 788 gemas. E o winner foi o... chv.lip.br Ele é brasileiro, véi. Peraí. Vou botar... Minha skin rara. O esqueleto verdinho da sorte. O esqueleto verdinho da sorte, ele me dá sorte. Aí vou ter muita sorte, eu vou conseguir ganhar essa bodega, né? Que eu não tô ganhando nada. Eu perdi a primeira fase do jogo. Do jogo. E ainda por cima eu perdi na fase que eu tô mais viciado, assim. Tipo, eu tô muito boa naquela fase. E eu perdi. Então, eu tô... A skin tá dando energias negativas. Botei meu esqueleto, mas agora vai me dar sorte. Xiii, amarelo. Tem muita gente copiando meu esqueleto aqui, véi. Que isso, véi? Eu vou contar quantas vezes eu falei, véi, nesse vídeo. Vamos lá. Agora que a gente precisa ganhar. Calma, 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 calma. Olha lá, véi. Oh, meu Deus. Eu falei, véi. Meu Deus. Tem dois esqueletos vermelhos ali. Corre, corre, corre. Corre que a gente precisa ganhar. Precisa ganhar. Misericórdia, eu também tenho negócio. Ui. Tem como pular direto, ó. Nem precisa passar na ponte. Mas o buraco ali é muito grande. Sai, sai, sai. Sai, grande. Oh, ganhei, véi. Oh, meu Deus. Tô falando, véi, toda hora. Falei de novo. Só pra explicar. Ah, 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 ah. Tem os... Jogador de futebol é branco ali, ó. Lá embaixo, ó. Jogador de futebol é branco. Não, beleza. Não, não, fácil. Não é fácil. Fácil. A primeira... Vixe, já me ferrei. Já era. Já era. Tô todo agarrado. Ferrado. Esprancado. Estrupicado. Né? Vou passar por aqui. Vai! Sai! Da frente! Eu vou morrer! Sai! Ah! 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 Morri. Os caras não saem da frente, véi. Saem da frente que eu quero passar! Eu vou morrer. Sai. Sai. Tá! Mãe. Tá! Quem foi que entrou na frente? Oh, véi. Vou cometer um assassinato aqui. Socorro! Isso. Putz, grila! Putz, grila! Sai. 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 Sai! Desisto! Desisto! Eu desisto. Falou. Beijo e até mais. Fui.